Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer um lindo cartão de renda. Vai ser uma árvore de natal de renda, muito simples. Vamos precisar de um papel dobrado. Eu peguei uma folha A4, parti ao meio e esta metade é que vai ser o nosso cartão também partido ao meio. Vamos fazer a parte de fora. Tem outras ideias de cartão aí no canal, vocês podem utilizar para fazer a parte de dentro. Então, como eu tinha dito, além do papel, a gente vai precisar de renda. Além disso, a gente vai precisar de cola quente e um lápis somente. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva para não perder nenhum vídeo. Além de se inscrever, é importante que você deixe o like e um comentário para você interagir com o canal. O YouTube, por algum motivo, ele está desinscrevendo as pessoas. Então, para você mostrar que você quer realmente ser inscrito no canal, você, além de se inscrever, você, por favor, deixe um like, deixe um comentário, algum tipo de engajamento com o canal para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e que quer receber notificações do canal e para você não perder a sua inscrição, tá bom? Então, vamos começar. Vamos riscar aqui, bem leve, o esboço de um triângulo e aí a gente vai começar a colar. Vamos cortar aqui, ó, um pouquinho na diagonal para dar o desenho bacana da árvore, para não ficar reto. Para já começar a dar o sentido triangular, tá vendo como fica? Aí a gente vai começar a colar. A cada vez que você for subindo, você vai diminuindo o tamanho, mas aí você vai seguir o traço que você fez, para não se perder. E vai colando e dobrando na direção de cima, né? De forma que você suba com essa renda para formar a árvore até lá em cima. Então, essa mesma renda a gente não corta, você vai só simplesmente dobrando. E aí você vai dobrando e quando você dobrar, você posiciona de forma que ela já fique um pouquinho para cima. Você põe a cola, prende a renda e você vai fazer esse processo até chegar lá em cima, diminuindo o tamanho à medida que sobe. E aí, para isso, você fez aquele esboço do triângulo lá no início do vídeo. Coloque cola o suficiente, mas não exagere para não ficar feio. Coloque cola o suficiente, mas não exagere para não ficar feio. Coloque cola o suficiente, mas não exagere para não ficar feio. Aqui chegando ao final, a gente corta. E na pontinha, eu coloco a estrela. Se você gostou deste vídeo, deixe um emoji de Natal aí, um Papai Noel, uma arvorezinha, deixe no comentário. Vai ficar lindo. Um beijo. Tchau, tchau.